Olá, gente! Já prepararam o presentinho para o dia das mamães? Ou até mesmo para decorar a sua cozinha? Então vejam aqui, que jogo de cozinha lindo está esse! Só que esse aqui já tem uma dona, né? Esse aqui está indo para a Feira de Santana, aqui na Bahia. Então aqui eu tenho duas passadeiras para a mesa e para a geladeira. Há o vestidinho do botijão de gás, do galão de água, liquidificador e do forno. Então essas aqui são as peças que compõem esse jogo. Aqui o nosso mimozinho de gratidão a nossa cliente, cliente fiel que sempre está conosco. Então aqui a nossa gratidão. E ainda dá tempo você fazer o seu pedido. Esse aqui é todo confeccionado no tecido Oxford, pintura toda feita à mão. Está aqui essa maravilha para você se inspirar também e fazer o seu pedido.